Bom dia, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. O nosso conteúdo de hoje encontra-se no livro de língua espanhola, nas páginas 44 e 45. Interpretação e tradução. O que vocês têm que fazer? É dialogando, tá? Educação em nossos dias, ou seja, a educação, vocês vão falar sobre a educação nos dias, nesses dias, nos nossos dias, né? Seria nos dias de hoje, mas o texto, tá bom? Não é sobre o que está acontecendo agora com essa pandemia, não, tá bom? Já tem o texto lá, é um diálogo e vocês terão que traduzir esse diálogo. Preste atenção no vocabulário, porque usaremos os vocabulários nas aulas que vêm, tá? Então, após esse dialogando, tem o vocabulário que eu coloquei aqui embaixo, vocabulário. Então, estudem esse vocabulário, porque eu vou passar um trabalho, é um trabalho bimestral, para somar com a prova, e nós usaremos esses vocabulários, tá bom? Então, pratiquem, estudem. E o texto sobre a educação, o que vocês vão fazer? Passar para o português, fazer a tradução. Usem um aplicativo de tradução, usem o dicionário, como vocês preferirem. Vocês vão traduzir, tirar foto, foto legível, e enviar para mim no privado, tá bom? Não precisa ser em folha à parte, pode ser no caderno mesmo. Letra legível. Vocês têm um prazo para entregar, tá? Lembrando que a atividade de vocês, essas atividades, conta nota com os trabalhos para juntar com a prova. Tá bom? Tudo isso, vale nota, e no final do bimestre, eu vejo quem mandou, quem não mandou, quem participou, quem não participou, quem foi bom na prova, quem não foi, enfim. Se você não foi tão bem na prova, o que vai te ajudar nas notas? As participações com as atividades e com os trabalhos. Então, não deixem de fazer. Mais uma vez, página 44, 45. Vocês vão fazer a tradução desse diálogo e estudar o vocabulário. Letra legível, tá bom? Foto também legível que dê para eu ler. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Estou no WhatsApp à disposição de vocês. No mais, fiquem em casa, se cuidem, não saiam, evitem a aglomeração. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!